Será que é o que eu tô pensando? Achei! Bom dia! De volta à Galway! Muito trabalho agora de manhã Depois do almoço Tem que almoçar em casa, não pode ficar gastando dinheiro assim na rua Mas depois do almoço nós vamos Dar um rolê por aí, trabalhar na rua Porque dá uma olhada Hoje é dia Hoje é dia de ir pra rua Pode ficar marcando quando tem Quando tem sol assim, não Ok Todos os e-mails respondidos Tem dois alunos chegando Que eu preciso ir ver e... Mas eu tenho que lavar roupa, lavar louça, do almoço Então vamos correr Cara, eu não aguento mais trabalhar no sofá E aí garoto! Bom, tem que pegar dois adaptadores De eletrônicos Passar em uma escola Voltar tudo de novo Porque esse casal vai descer Em outro lugar e não na rodoviária Pois a host family deles É pro lado de um dos pontos que o ônibus passa Quando vem de Dublin pra Galway Tá vendo esse apartamento aqui, ó? Segundo andar Mora quatro alunos da Enjoy Olha a vista que eles têm Chato, né? A Anny pediu pra dar uma olhadinha nessa loja aqui Que o computador dela tá derretendo Bom, considerando que os modelos que estão na loja ainda são de 2015 Achei que tá meio caro E que a gente deveria procurar Semi-novos Cheguei aqui no ponto de ônibus Bora, vamos esperar Essa aqui é a GMIT aqui em Galway Universidade de Galway Música 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 Oi, eu vim para entregá-lo a alguns alunos Música 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 Como é o seu inglês? Tudo bem? Eles vêm para aprender inglês, então eu tenho que ser paciente. Tem um cinema, que é do lado da minha casa. Se vocês quiserem me ligar, de repente a gente vai junto mesmo. É inglês? Tudo inglês. Agora não tem mais legenda. Mas ali, por exemplo, tem lanchonete. É o que tem de mais próximo aqui. Aí depois mais um quilômetro e meio tem o centro. Mas eu acho assim, legal vocês descansarem hoje, porque amanhã a gente vai andar bastante. Chip. Seu adaptador. Adaptador para vocês também. Vocês vão precisar provavelmente para carregar os seus celulares, notebook. Beleza? Valeu, obrigado. Falou, bom descanso. Tchau, tchau. Alunos entregues. Agora é só descansar, porque eles viajaram aí durante quase um dia de viagem. E amanhã tem um walking tour. Agora nós vamos fazer o Enjoy Meeting. Que é uma reuniãozinha que a gente faz com os alunos que chegam. Os alunos que chegam do Brasil. Estão lá na acomodação. E aí eu passo para o supermercado, pego umas pizzas e cerveja, refrigerante. E vamos lá conhecer o pessoal. Está frio, mas pelo menos está seco. Estimando aqui. O que é isso? Tem que haver uma tiqueira Detalhe importante né Acho que já mencionei isso em outros vídeos Mas se você não tem sacola Você tem que pagar Em qualquer lugar na verdade Acho que é um ou outro lugar que te dá sacola de graça E eu tive que pagar Pegar um taxi, tá pesado hein Não, não vou pegar taxi Não é tão longe, só 3km Bom dia Bom dia Guys! Voltando pra casa. Dia longo. Produtivo. Muito bom. Cansado, mas tá valendo. Ana Horvath. Você perdeu seu cartão de débito, visa. E eu vou deixar no banco lá e aí be amanhã. Sei lá se vai ver esse vídeo, se você entende português. Eu vou deixar no banco lá e aí beijo. E aí